Música Considerado o mais importante teórico da área no país, Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira em 2012. Neste ano completam-se 50 anos da chamada Pedagogia do Oprimido, que remete ao livro lançado pela educadora em 1968 e que seria a terceira obra mais citada nas ciências humanas no mundo. Paulo Freire, o legado e as polêmicas em torno do educador são tema da nossa conversa de hoje. Horizonte Notícia Entrevista recebe a professora do curso de Pedagogia do Instituto de Ciências Humanas da PUC-Minas e da pós-graduação em Educação, professora Maria Auxiliadora Monteiro de Oliveira. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, querido convite. Bom, fala um pouquinho de Paulo Freire para a gente, a senhora inclusive foi orientanda dele, né? Eu fui orientando durante dois anos, que antigamente o mestrado eram três anos. Depois ele assumiu a Secretaria de Educação com a Erudina e eu passei para outro orientador. Mas tinha o privilégio. A Paulo Freire é tanta coisa, né? Na verdade, ele veio da zona rural, do campo, né? E demorou a ser baptizado de uma família de precárias condições financeiras. Ele chegou inclusive a passar fome na Grande Depressão de 29, né? E talvez seja por isso mesmo, é que ele se interessou tanto pelas camadas populares, pela alfabetização de adultos, que ele sentiu isso, essa questão toda, enquanto na Depressão de 29, eu reitero que a família passou fome. Na verdade, ele foi baptizado mais tarde. Ele foi para Recife, trabalhou no comércio há muito tempo. Depois ele entrou na Universidade Federal, na época não era Federal, na Universidade de Recife. Fez advocacia e fez também filosofia. Em que momento ele entra para a história da educação? Não só nacional, né? Mas do mundo. Pois é. Ele passou a ser mais conhecido na medida em que o governo João Goulart queria um método de alfabetização para adultos, né? Então, foi a partir desse momento, inclusive ele ia ser ministro da educação do governo João Goulart. Ele foi deposto, né? E Paulo Freire, o método de alfabetização dele é um método muito político. Ele sempre colocava que você deve partir da leitura do mundo, da realidade do aluno, do contexto que ele vive, para depois você partir para a leitura gráfica, né? Então, ele foi considerado como subversivo, foi preso, ficou 27 anos na prisão, foi para o Chile. No Chile, ele escreveu Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em 1968, no Brasil demorou, porque nós estávamos dentro da ditadura, né? Ele é o autor de uma vasta obra e, como você falou, reitero aqui, na área de educação, é um dos, até hoje, um dos grandes referências internacionais, sendo o terceiro mais citado na área de humanas. Pois é. Tem como a gente dizer, né, diante de tudo isso, qual seria o principal legado dele para a nossa educação? Primeira coisa, eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro legado dele, que ele coloca que educação é um ato político. Não existe neutralidade em educação, né? Não é de política partidária, na política da inserção social das pessoas, né, como cidadãos, que as pessoas se inseram na sociedade, ele fala até no último depoimento dele, antes de ele morrer, né, que a maioria da população do Brasil se insere na sociedade, se insere, não, se adapta à sociedade. Se adapta. Mas ele tem que se inserir como cidadão, como protocolista da sua história, né, desse sentido. Agora, talvez, né, exatamente por isso dele considerar a educação um ato político que tenha tanta polêmica em torno disso e movimentos contrários também a ele, né, inclusive recentemente quiseram tirar o título de patrona da educação dele, né? Se você me permite, né, eu vou usar uma terminologia aqui, nós estamos num desgoverno, Brasil, e nós estamos, na verdade, num outro golpe de Estado. Nós sempre tivemos um 64, né, que, na verdade, foi patrocinado e orquestrado pelos Estados Unidos, e agora, de novo, com vista no pré-sal, né? Mas, então, quer dizer, é um governo que tem tirado verbos imensos da educação, né, inclusive das universidades, da pesquisa, pesquisa hoje, tem muitas pessoas se evadindo daqui, porque aqui não tem jeito de fazer pesquisa mais, e, na verdade, você está perguntando mesmo, até comecei a falar outras coisas. Talvez ele seja tão, há tantos movimentos contrários a ele, quiseram, inclusive, tirar o título dele, né? Pois é, como escola sem partido, né? Na atualidade, tem escola sem partido, né? O movimento, né? O movimento, né, de pessoas retrógradas que quiseram tirar esse título dele, que foi concedido em 2012 pela Urundina. Mas a gente se uniu, né, fez, na verdade, uma iniciativa popular, né, que tiveram votação no Brasil inteiro, inclusive no mundo, né? E, graças a Deus, o projeto foi tirado de cena e ele continuou como nosso patrão da nossa educação. 50 anos da pedagogia do oprimido. O que a gente pode falar desse... É, a obra do Paulo Félix é muito vasta, toda ela é muito importante. Mas Pedagogia do Oprimido, ele relata esse método dele de ofertização, né, que no mundo inteiro, e educação como ato político. Ela é o livro mais lido porque aí que deu o germe todo desse posicionamento mais politizado, sabe, mais ideológico, mais para o lado da esquerda, né? Que ele era, ele, na última entrevista dele, ele teve uma maneira tão bonita, eu tenho documentário dessa questão toda, ele fala que quando ele foi repetizar os favelados, as faveladas, subindo os morros, descendo os mangues, né, ele, cada vez que via lá, aquela miséria, aquela negação de tudo, então ele entrou em Marx, se aprofundou em Marx. E aí que na época os jornalistas, principalmente europeus, mas que isso, Marx, e ele é muito católico, ligado ao catolicismo, isso foi a vida inteira, ele termina falando o seguinte, quanto mais ele estudava Marx, mais ele se aproximava dos camponistas, dos favelados. Ele termina falando, e surge um documentário dele, que eu fico com Marx na mundialidade, a procura de Cristo na transcendentalidade. Muito bonito, né? Com certeza, e não é à toa que é uma obra tão lida, né, e tão difundida no mundo inteiro. É, mas é toda a obra dele, né, o Paulo Freire, a obra dele é muito vasta, o último livro dele foi Pedagogia da Autonomia, que é muito bom, quase uma leitura obrigatória de quem faz licenciaturas e os mestrados em educação, mas a obra dele é muito vasta. A Pedagogia da Autonomia foi realmente, continua sendo o mais lido, né, mas ele tem Educação com Prática de Liberdade, ele tem mais de 20 livros. É, é muito vasta a obra. Bom, e a Pedagogia, falando, né, voltando aos 50 anos da Pedagogia do Oprimido, é uma data que vem sendo marcada por diversos eventos, né, aqui em Belo Horizonte, em Minas, né? É, mas, na verdade, teve um grande evento na Universidade Federal, há poucas semanas eu participei dele, evento emocionante. Foi uma conferência internacional que vieram pessoas, sabe, do mundo inteiro para prestigiar, para fazer uma homenagem ao Paulo Freire na Universidade Federal. Eu estive presente também e diversas vezes a gente se emocionou muito lá, sabe, e foi a maneira que o evento foi organizado, foram mesas, né, mesas redondas, literalmente, mesas no fronditório, de 15, 17 pessoas, sabe? Foi muito interessante. Agora, na PUC, nós fizemos, no dia 2, uma homenagem também aqui no Teatro da PUC. Não, engraçado, começou 1h30 e terminou 7h da noite. Nossa, que é boa, é muita coisa, né, para falar. E muitas pessoas não conhecem, né? Sim. Então, não é só alunos, professores, né, foi muito bom. Eu quero falar que foi a iniciativa da professora Carla Ferretti, do Instituto de Ciências Humanas, e tenho a contribuição também da professora Sheila, que é a coordenadora do curso de pedagogia. Fala mais um pouquinho para a gente desse método de alfabetização de adultos que ele deixou aí para a gente, que é uma coisa também tão difundida, né? É. Eu até já trabalhei com ele há muito mais tempo. A questão, esse método, ele parte da perspectiva, que você tem que fazer a leitura do mundo antes da leitura grava. O que é isso? Eu já trabalhei com ele. Então, você vai, né, para as periferias, né, para os grupos que se constituem lá. Então, a primeira coisa, você coloca o pessoal em círculo, a gente não fala analfabetos, fala alfabetizandos, né? Sim. E aí você começa a conversar. Eles, em princípio, eles ficam meio receosos. Porque, por mais que a gente vá de tênis, calçadinhos, a própria postura da gente, né, de falar e tal, eles ficam meio assim, sem querer falar. Sim. Depois a gente começa a conversa, como é que é, como é que o posto de saúde funciona aí? Você tem carteira assinada? Como é que é a questão dos remédios? Você vai falando daquela realidade, né? A realidade deles, sim. O esgoto está, você tem esgoto solto, né? Não está como chama aquele negócio? Está seu aberto, né? É, seu aberto, é, isso. E vai conversando, né? Aí, então, eles começam a falar e começam a falar muito, né? Eu sei que da última vez que eu fui, há mais tempo, a palavra chave, aí você vai decodificando as palavras chaves, né? Que são as palavras geradoras. Então, uma palavra muito falada era cachaça. Ah, o cruzeiro perdeu, eu peguei, entrei na cachaça. Ou o cruzeiro, ou o galo ganhou, eu também entrei. Um cara lá virou e falou assim, é, mas eu passei a noite inteira com dor de dente. Aí também remédio e tal, eu tudo encontro no BCG com cachaça, e também vai ver que ficou tonto, né? Então, as pessoas que estavam, começou a professora, a palavra mais falada foi cachaça. E a partir disso que vocês baseiam a alfabetização em si? Pois é, mas acontece que não pode começar com cachaça. Claro. Cachaça tem, não, tem um CH. Esse foi um exemplo, né? Não, não, CH, eu falei, não, porque você tem que ter uma base também na língua, né? Tem o C cedilha e o CH. Então, tinha um líder lá que era muito, assim, amigo e muito carismático, benedito. Então, vamos começar com benedito, porque é fácil, né? Babi é bico, é o método silábico. Ah, sim. Sabe, então, a gente começou com benedito. Entendi. E aí, a partir, então, desse universo dessas pessoas é que se dá a alfabetização. É, de um modo geral, de 17, às vezes 16, 15 palavras geradoras, dá para você trabalhar com todas as dificuldades da língua, né? E, assim, se, né, tem que aprender a ler, eles aprendem relativamente fácil, sabe? Em poucos tempos. Mas a mais dificuldade que você tem, porque são adultos, né, pessoas da mesma idade mais avançada, eles falam, professora, eu só faço rabisco, eu não consigo, a psicotricidade fina, nessa época, não se desenvolve, né? Mas com 78 horas de trabalho efetivo, um pouquinho mais, às vezes, eles estão lendo. Eles não conseguem, às vezes, escrever, porque isso é formado, né, numa certa faixa, depois não escreve, mas escreve aqueles garranjos. Ler e ter acesso ao mundo. Tá certo. Muita coisa para falar, eu sei disso, mas nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a presença da senhora, viu, professora? Muito obrigada, estou sempre à disposição. E, para mim, é um grande prazer sempre recordar o meu mestre, do qual eu tenho muita saudade, né, e faz muita falta, não só no Brasil, mas também no mundo, no campo educacional. Perfeito, obrigada. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.